Eu olhar O próprio Jesus Tu és o Deus Que me escolta Tu és o Deus Que me vê Não tenho Todas as respostas Aleluia Mas de uma coisa eu sei Toda minha vida Te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode acabar Um adorador Talvez Sem visões Que contenham a voz E quem Te adorará Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode acabar Um adorador Não existem Crisões Adorador Não existem Crisões Que contenham a voz E quem Te adorará é o que sei Amor Que ven Que ven Hus